Oh, saudadeita nós, pai! Salve, salve, noitória! Chora, paixão! Sucesso novo! Um, dois, três, quatro copos já virei De uma vez pra acabar Essa mágoa não vai passar Pode ficar sossegado Sei que eu tô bebendo, eu tô pagando Ó, cair um jovem de marcião Essa mágoa já tá vazando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual em tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites eu vou ter que beber Pra curar essa mágoa, essa dor Que eu sinto de... Oh, nós, pai! Silvino Nath ao vivo, quem faz é nós, pai! Oh, Silvino! Um, dois, três, quatro copos já virei De uma vez pra acabar Essa mágoa não vai passar Mas pode ficar sossegado Que eu tô bebendo, eu tô pagando Vou cair um homem dele em marcião Essa, Silvino Nath ao vivo, quem sabe pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Eu vou ter que beber Pra curar do meu pedaço Pra curar do meu pedaçador É nóis! Filma é nóis! Filma é nóis! É nóis de nóis! É nóis de nóis! É nóis de nóis! Tudo bem! Oh! Oh! Oh, Silvino! Jutaí, tudo bem? Telefone de contato Agora Operador 85 Fortaleza É 9881939366 Operador 85 988061050 Você fala com o Jutaí Júnior Ou fala com o nosso pesado Igor Santos Sei! Tá certo! Você já tem CD gravado assim solo? A gente gravou um DVD agora Dia 9 de novembro Dia 6 de novembro Com a participação especial de Vicente Neri Mara Pavanelli Tati Guel Massa Feliz Tati Guel